Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, trombose. Bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica com o Dr. Jacinto. Muito obrigado por estar aí mais uma vez. Se esse assunto te interessa, considere inscrever-se no canal e assim você não perde mais nenhum de nossos vídeos. Ao final, se você gostou, deixe um like também. Isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas que também precisam saber sobre esse assunto. Muito obrigado. Sobre trombose venosa, nós já falamos em outro vídeo. Vou só relembrar aqui para você. Normalmente, ela acontece nos membros inferiores, nas pernas, na panturrilha, causada por uma dificuldade de circulação do sangue. O sangue vai andando cada vez mais devagar e isso faz com que ele comece a se coagular dentro do vaso. Isso provoca como que uma rolha. No momento que a paciente volta a andar, esse sangue volta a se movimentar, essa rolha sai e vai para outros lugares, entupir esses lugares. Normalmente, o pulmão. Isso é muito sério e vamos ver aqui como evitar que isso aconteça. O que nós precisamos nos lembrar primeiro é que alguns medicamentos, como os hormônios, fazem com que o sangue fique mais viscoso e ele, então, forma essas rolhas mais facilmente. É preciso que na consulta com o seu cirurgião, antes da operação, de todos os medicamentos que você toma, principalmente os hormônios. Os principais vilões são os anticoncepcionais, aqueles hormônios que não deixam você ovular. Principalmente aqueles que são colocados debaixo da pele, aqueles que são injetáveis, porque é uma grande quantidade de hormônios. Uma outra coisa que você precisa avisar o seu médico é se você já teve fenômenos vasculares no membro inferior, nas pernas. Vou explicar. Se você já teve flebite, aquela inflamação nas veias da perna, que elas ficam vermelhas, se você tem varizes também. Tudo isso ele precisa levar em conta quando for te operar para tomar as medidas para que você não tenha uma trombose. Durante a consulta, o cirurgião leva em conta todas essas coisas que você contou para ele e ele, então, vai ter uma noção muito clara se você é um paciente de risco maior, risco médio, risco menor. Para cada um dos tipos, existe um protocolo de medidas que se faz para evitar a trombose. Dependendo deste resultado, ele vai tomar as providências para que você não tenha nada. Entre elas estão o uso de antitrombóticos injetáveis, antes da cirurgia, depois da cirurgia, o uso de aquela compressão pneumática que se faz na perna, insuflando e soltando, insuflando e soltando, o uso de meias elásticas e a deambulação precoce, ou seja, andar logo depois da operação. Todas essas são medidas que, às vezes, são mais necessárias, outras vezes menos necessárias, que ele vai te orientar para que você não corra o risco de ter nada. Então, para resumir, trombose você já sabe que é o entupimento das veias que depois esse êmbolo sai como uma rolha, se espalha, vai para o pulmão, vai para o cérebro e causa problemas graves. Para evitar que isso aconteça, conte para o seu médico, em primeiro lugar, tudo sobre seus antecedentes. Se você tem problemas na perna, se você teve problemas de varizes, flebite, quais os remédios que você toma. Isso vai caracterizar que você está em um grupo de risco, pequeno, alto, médio. Dependendo do grupo que você estiver, ele vai tomar as medidas necessárias para que você não tenha nada e você possa fazer sua cirurgia tranquila. Entendido? É um assunto um pouco complicado, realmente. Se você ainda tem dúvidas, não tem problema. Deixe aqui embaixo, a gente procura responder a todo mundo. Serve para você a resposta e para todas as outras pessoas que vão ler também, para ficarem mais esclarecidas. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.